1, 2, 3, 1 Olá, amores, muito da boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, eu só vou mostrar pra vocês o horário que eu estou fazendo isso. São meia-noite e 36, já é domingo, tô indo dormir agora. Não indo, 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 porque eu não tô indo dormir não, gente. Meu sono, ele é bem desregulado, sabe? Ultimamente eu tenho regulado bem. Mas faz uns meses já que eu tô acordando cedo. E só esses dias que eu parei pra dar uma descansada, tipo hoje, mas não fiz nada. Então, amores, hoje eu quero mostrar pra vocês a minha rotina noturna de cuidados, de tudo, tá? Vocês vão ver aqui de tudo. Bom, o que eu começo a fazer hoje, como eu fiquei o dia inteiro em casa, ó, eu não tô com muita maquiagem, muita não, não tô com nada de maquiagem. Não estou com maquiagem, eu só fiz a minha sobrancelha pra ir tirar umas fotos mesmo na casa da minha avó. E só, então geralmente a sobrancelha eu não tiro, eu fico com ela assim mesmo. Mas como a pele passa por muita oleosidade, enfim, pega a sujeira da rua, essas coisas. Eu gosto de passar, você tá prendendo aqui o cabelo, eu gosto de passar algum sabonetezinho de limpeza. Hoje eu vou usar esse sabonete mousse, que é da Ruby Rose, que ele é bem baratinho, ó. Foi R$22,00. E eu encontrei ele lá na loja Taza, que inclusive é uma parceira nossa, né, que vocês sabem. Eu gosto sempre de mudar o rosto. Vou olhar aqui um pouquinho o rosto. E sempre fica, gente, a resquicha de sujeira no rosto, então é sempre bom passar algum sabonete, alguma coisa. Eu geralmente uso esse aqui, ó. Eu gosto de usar esse aqui, da Daryl, ó, este, que é pra acne. Só que a minha pele ultimamente ela tem ficado bem boa, só tô com umas manchinhas. Mas eu não estou com acne, então esse aqui eu não vou passar. Parece uma espuma de barbiere, que é um cheiro tão bom, gente. Então como a minha pele não tá com muito... Com muita não, né? Não está com acne, nem... Ai, minha varela tá gostando! Nem adianta eu passar. Logo depois que eu passo no sabonete, eu sempre venho com uma água micelar. Eu tô usando essa aqui da L'Oreal, que eu comprei uma da Ruby Rose também, que ela é bem baratinha. Eu acabei gostando mais da outra, confesso pra vocês. Então eu compro desses... Eu sempre deixo assim, gente, no saquinho, que eu deixo dentro da bolsa. Geralmente quando a gente tá na rua, né, acaba sendo mais fácil. Esses algodãozinhos redondos, sabe, eu prefiro. Então eu sempre divido, porque a gente gosta de uma economia. Então eu sempre divido ele assim no meio. Tá vendo? É pra economizar, né, gente. Aí eu passo bem um pouquinho aqui da água micelar, que era boa pra limpar, demaquilar, purificar a pele. Então eu passo isso aí, assim, depois. E confesso, gente, que antes eu não tinha muito... Eu não tinha costume de passar água micelar, tanto que eu comprava durar o ano todinho, sabe? Só que depois eu comecei a perceber que ela faz muita diferença. Depois que a gente limpa o rosto com o sabonete e passa água micelar. Eu percebo que o rosto fica muito diferente. Ele acorda muito diferente também. E ó, por não passar maquiagem, mesmo assim... Olha o meu algodão como ele tá. Vê que a luz tá bem forte, né? Mas ó... Mesmo assim, isso é um pouquinho de sujeira. Agora, meu rolo de Jade, que não pode faltar. Eu amo passar tanto de noite quanto de dia. Eu sempre faço assim, ó. Eu passo aqui, essa parte maior aqui, assim. De início, aqui. Sem apertar, só passo mesmo. Então eu sempre concentro mais aqui. Aqui onde fica inchado, que ele é bem geladinho. Que é pedra de quartzo, né? Então ela não esquenta. Então é maravilhoso pra tirar inchaço. Então eu gosto de passar de dia, de noite. Logo depois que eu acordo. Antes de dormir. Que aí já não acorda tão inchado. E não vai dormir tão inchado. E essa partezinha menor, eu uso aqui, ó. No nariz, assim. E hoje, eu sempre intercalo, gente. Vocês vão ver no próximo dia. Eu sempre intercalo vitamina C com esse Hialu B5 da La Roche. Que ele é anti-idade, anti-ruga. Ele tem ácido hialurônico, vitamina B5. Então ele é muito legal. Ele custa um pouquinho caro, mas eu acredito que seja aquele caro que a gente pague. E ele compensa, sabe? Não é aqueles produtinhos caros que você não vê diferença. Então eu passo dois tiquinhos assim, ó. Parece que eu estou chorando. E esse aqui, gente, tá comigo desde 2019. Então é um produto também que dura, porque você não passa todos os dias. Eu sempre intercalo ele com a vitamina C. Que é tipo um complemento da outra, sabe? E aí com os dedos, eu vou fazendo tipo uma massagem, ó. Assim no rosto. Eu gosto muito de hidratar os lobeus também, antes de dormir. Então eu uso esse aqui da Caldali. Que ele tem uma hidratação bem potente. Ele é um pouquinho caro. Porém, eu não uso ele todos os dias. Porém, esse aqui eu comprei. Agora eu tenho que acabar com ele, né, gente? Então eu passo bastante. Ele hidrata bem. Porém, parece que ele some muito rápido da boca. Então eu acho que não compensa. Então eu uso este creme aqui para as mãos também. Esse creme aqui, eu tenho gostado bastante dele. Esse aqui eu estou na cara fechada, ó. Ó, uso mais ou menos essa quantidade. Esfrego bastante. Esse creme eu tenho gostado bastante dele. Eu acho que ele dá uma enlevada bem legal nas mãos. E a gente acorda daquelas mãos de princesa, sabe? E pronto. Agora eu já estou prontíssima para dormir. Durmar assim, lindíssima. E acorda. Horrorosa. Mamãe, ficou bonita de touca? Muito boa noite, morenice. Mais um dia de cuidados com a pele. Hoje o meu dia foi assim, muita loucura. Eu fiz foto o dia inteiro. Cheguei extremamente cansada na casa do Lucas. Já tinha tirado toda a minha maquiagem, que eu não estava aguentando mais, gente. Desde as 7 horas da manhã maquiada. Imagina. Agora são 1h20, ó, da manhã. Eu não ia aguentar ficar maquiada por muito tempo, não. Porque eu já tinha ficado o dia inteiro. E aí, quando o Lu foi me buscar na minha casa, já tinha tirado tudo. Então, ó, eu dei uma dormida no sofá agora. E aí, minha cara de sono aqui pra vocês. Gente, saiu algumas espinhazinhas aqui no meu queixo. Por conta da maquiagem. Tá vendo como é ruim ficar de maquiagem muito tempo? Então acabou saindo algumas espinhazinhas. Como eu já tirei, eu só vou fazer uma limpeza bem básica. E fazer uma esfoliação com também um pouquinho do fóreo, tá? E depois passar a vitamina C. Inclusive, eu até esqueci o meu negócio que eu vou ter que pegar lá. Pera aí. Bom, acho que eu nem preciso mostrar passando água micilar. Vocês já sabem como que passa, como que passa. Vou direto para a minha limpeza geral mesmo. Pra tirar todos os resquícios de maquiagem que ficaram no rosto, tá? Vou passar o fóreo. Ah não, olha gente, o tantinho que tem. Esse aqui da Daryl Wachtini. Que ele é maravilhoso. É próprio pra espinha e oleosidade. Então, antes de ontem eu fiz o Lash Lift. Que agora não vai dar nem pra ver, né? Mas eu fiz o Lash Lift e fiz a minha sobrancelha também. Eu faço lá na Rio Spa com a Scarlett. Que ela é simplesmente fofa demais. E ela tem muito cuidado, gente. Então, eu fui modelo dela uma vez. Eu gostei. Nossa, minha pele tá muito gostosa. Porque ela passou uns produtinhos lá da Ana. Pegou, muito bons. Então, minha pele tá ótima. Muito cuidadosa, muito... Sabe? Eu adoro gente quando faz as coisas com carinho. E ela estuda bastante. Então, ela sabe o que ela tá fazendo. Adoro. Eu posso deixar aí pra vocês. Como diquinha. Só deu pra usar um pouquinho. Já molhei o rosto. Então, o que eu tava falando? Ah, da Scarlett, né? Então, eu não vou passar nem... Nem na sobrancelha e nem nos cílios. Tinha que ficar 24 horas sem molhar. Aí, hoje eu coloquei os cílios postiços, né? Pra fazer a foto. E deu meio que uma dobradinha no meio dos cílios. Nossa, nem tá fazendo espuma direito, ó. Pouquíssimo o sabonete. Gente, depois que passa o foil, a pele fica assim. Coisa de outro mundo. Minha pele já tava gostosa por conta dos produtinhos da Scarlett. E agora, então... Ó, eu tirei todo o sabão. E agora, com o rosto molhado, eu vou fazer a esfoliação. Que tá precisando fazer uma esfoliação aqui no meu nariz. Vou usar essa esfoliação aqui da Calda Lee, que é maravilhosa. E dura bastante, viu, gente? Os produtos deles são caros, mas duram e tem um resultado incrível também. Eu faço, geralmente, uma vez na semana e é o suficiente. Vou usar um pouquinho mais de produto do que geralmente eu uso. Eu uso bem pouco, gente, de verdade. Porque, né? Não tá precisando tanto assim no rosto ou no nariz. Folha a boca. Esqueci a minha touca de setinha em casa também. Ai, meu Deus. Ser pisciana dá trabalho, gente. Esquece tudo. Agora eu vou passar só a minha vitamina C da Max Love. Que todas vocês já estão cansadas de ver por aqui. E o meu cuidado de olho só vai ser com esses quatro produtinhos. Na verdade, é um dos cuidados que eu mais gosto de fazer. Que eu acho que... Ai, meu Deus. O rosto fica muito maravilhoso. Gente do céu. E foram esses os meus cuidados, morantes. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vocês já podem se inspirar. Fazer na casa de vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Boa noite.